E aí Cuida galera que esse é o segundo viu solta chapéu solte solte aí galera segundo dia soltando para a natureza dia quatro do seis dois mil e vinte e dois melhor da temporada toda a galera de todos os grupos que eu participe chapéuzinho na pegada tchau e obrigado segundo dia